Música A CPI da Transparência realizou reunião nesta quinta-feira para tratar da segurança do Rock in Rio. Secretários estaduais que coordenam pastas ligadas à segurança do evento participaram da audiência. O secretário estadual de turismo, Gustavo Tutuca, participou da reunião e informou que o Rock in Rio traz muitos benefícios para a cidade e o estado. Gera cerca de 28 mil empregos e chega a casa de 260 mil turistas nas duas semanas de evento, o que faz uma receita total em torno de R$ 2,5 bilhões. Na primeira semana de festa, 75% da rede hoteleira está ocupada, sendo que na última, a ocupação já está garantida em 95%. Quando a questão da segurança foi debatida, o secretário da Polícia Militar, Coronel Menezes, e da Polícia Civil, Felipe Cury, explicaram o plano estratégico de segurança a ser adotado durante o evento. O secretário de Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros, Militar Coronel Tarcísio de Salles Júnior, informou que os alvarás de utilização da área de uso foram concedidos para os eventos testes. Já para a grande festa, eles ainda vão ser liberados. A PM vai utilizar um total de 570 homens, ao custo de R$ 1,390,000, com 12 horas de trabalho e que serão pagas em regime adicional de serviço. Já a Polícia Civil vai trabalhar com 1.600 homens, sendo 714 no interior do Rock in Rio, com apoio de delegacias especializadas e peritos criminais, o que representa 30% a mais do que há dois anos. A CPI questionou se haveria uma contrapartida para as duas instituições, pela empresa organizadora, uma vez que o gasto para o Estado é grande. Eu sou um entusiasta dos grandes eventos. Primeiro que eu sou um liberal, então acho até um absurdo toda essa burocracia para conseguir documentos para que um evento desse grande porte possa acontecer. Então a gente está aqui sempre para incentivar. A nossa crítica não é ao evento, mas ao Estado, que conduz de maneira muito negativa em alguns aspectos, como é o que a gente disse. O Estado, ele emprega forças policiais, forças de saúde, forças de secretarias como turismo, cultura. E qual o retorno que o Estado tem disso? Ele deveria ter um retorno, por exemplo, de X viaturas, X motocicletas para a Polícia Militar, enfim. Mas o Estado recebe o que em troca disso? Ingressos, camarotes, privilégios. E é isso que a gente quer cortar. No decorrer da reunião, também foram definidas várias convocações para a próxima audiência pública. Entre elas, a do presidente do Rio Metrópole, Davi Perini, por várias licitações, sendo a que mais chamou a atenção sobre sistemas, no valor de 98 milhões de reais. Alan Borges, gestor de governança socioambiental da SEDAI, por gastos em publicidade. Os deputados chegaram a dizer que o Rio está em regime de recuperação fiscal. E estes gastos elevados trazem prejuízo ao Estado. A gente discutiu muito aqui os processos sigilosos. Então, tem muitas... É um erro. Inclusive, eu tenho um PDL para revogar esse decreto que o governador Witzel fez à época, que é descentralizando todos os recursos dessas secretarias e autarquias para a Casa Civil, para que ela contrate uma empresa de publicidade e faça publicidade de todos esses órgãos. Então, não tem sentido uma SEDAI, que é uma empresa gigante, que tem uma diretoria de comunicação, ter uma diretoria de comunicação. Fecha na diretoria de comunicação, porque se ela emprega, se ela destina, descentraliza todo o recurso para a Casa Civil, para ela fazer a propaganda da própria SEDAI, não tem razão dela ter. Então, a gente sabe que isso não é à toa e precisa ser investigado. A gente precisa saber quais são as empresas que estão vencendo, para onde está indo o dinheiro, como é que está sendo empregado. Enfim, o que a gente quer é a transparência e minimizar, porque eu acho quase impossível acabar com a corrupção, mas minimizar ao máximo esse dano ao erário.